Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vim trazer o vídeo de comprinhas, tá? Chegaram algumas coisinhas, já quero trazer e mostrar pra vocês, pra o vídeo não ficar um vídeo, né, muito longo, né, extensivo. Então, vim trazer logo pra vocês, porque tem mais coisas aí pra chegar, só que eu vou aguardar que só chega lá pra semana que vem. Então, e depois eu trago outro vídeo pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá saber o que tem de novo por aqui na nossa coleção. Tá aqui com Natura. Eu comprei esse Luna Intenso, tá, gente? Eu ainda não tinha ele. Olha que lindinho essa embalagem. E o cheiro, maravilhoso. Amei, cheiro de mulherão, né, de pessoa bem sofisticada, cheirosa. Tá aparecendo aqui, gente, nesse canto tinha alguns perfumes, mas é porque é daqui mesmo da minha mesinha. Outro que eu comprei também, que já tá no meu vídeo de usadinhos aí também, é o Luna tradicional na embalagem nova, tá, gente? Que eu comprei. Tá maravilhoso. Eu, né, pude sentir aí a projeção dele, a fixação. Está muito, muito, muito top. Está demais, gente. Gente, não, assim, achei que teve diferença em nada. Tá ótimo. Outro que eu comprei que ainda não está aberto, gente, é esse aqui, ó, o Crisca. Também, Crisca tradicional. Eu tenho aí o desodorante e o hidratante, que eu comprei também, né? Só que eu ainda não tinha a colônia. Então, da Casa da Natura, tenho também esse esfoliante corporal, que eu estava sem, gente. Eu amo esfoliar a pele no banho, tá? Ó, ele é assim. Ele é de 80 gramas. Eu amo esse aí. Não vai durar muito tempo, né? Mas, depois eu compro mais. Também comprei esse hidratante aqui, que eu usei também, juntamente com o Body Splash, que eu já tinha. Esse cereja e avelã. Inclusive, ele que eu esqueci num vídeo de usadinhos. Se você ainda não assistiu o vídeo de usadinhos, vou deixar aí passando no cards aí. Pra você ir lá, dar uma olhadinha nesse vídeo, que tá bem legal. Ainda da Casa da Natura, deixa eu ver aqui, óleos corporais. Já usei também essa semana, amêndoas marcantes. Gente, que delícia! Amo esse óleo. É uma promoção que comprava dois e saía por R$ 74,90, se eu não me engano. E esse aqui foi o outro, que eu comprei rosas e amêndoas. Cheiro perfumado. Ainda não testei esse aqui. Mas esse aqui eu já testei, porque eu já conheço ele há mais tempo, tá, gente? Ainda da Natura, vamos ver aqui o que que tem. Tenho ainda esse aqui, pitada de humor, que eu tinha deixado de comprar, só que agora eu consegui numa promoção aí, bem legal, bem bacana. Comprei, gente, o hidratante do Crisca, pra ficar bem criscada mesmo. Ficar encrescada pra mais de metro, gente. Fica muito cheiroso. E também comprei esse aqui, que é o Águas Campos de Violeta. Gente, que maravilha! Bem, bem floral mesmo. O cheiro mesmo da violeta, bem gostoso. E da Casa Avon, eu comprei esse Surreal Tupi, porque eu comprei a Colônia, tá, gente? Eu tenho. Porém, eu acho que ela fica meio despercebida na minha pele. Então, eu comprei o hidratante pra usar junto, pra ver se ele aparece um pouco mais, que o cheiro é maravilhoso. Também comprei esse aqui, gente. Eu me apaixonei, eu não tinha ainda. Já tem a minha coleção completa de por blanca. Esse aqui eu não tinha, e eu fiquei apaixonada nesse daí. O cheiro é muito, muito, muito bom. Também comprei essa miniatura aqui, ó. Que gracinha. Gold. Esse aqui eu não tinha também, que tem bastante cheiro de coco, né? Aí as pessoas falam, não sei. Não posso falar, porque eu não experimentei. E também comprei esse Luisa Brunet Intensa, que é o lançamento, né? Aí que teve, que eu já vou falar pra vocês, é babadeiro, gente. É muito, muito, muito top. Vou falar dele, né? Nos vídeos aí mais pra frente. E o Coffee Sense. Gente, eu estou encantada com esse Coffee, eu amo o Sense. Se você gosta aí de lá no Itressor, vocês vão gostar desse perfume. Bom, meninas, o vídeo foi esse, né? De comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.